Fala pessoal, tudo certo? Eu quero fazer um vídeo hoje sobre esclarecimentos, mas antes de tudo eu quero fazer agradecimentos. Então eu quero agradecer de coração todas as pessoas que comentam, as pessoas que comentam positivamente, principalmente, mas todos os comentários são importantes, por mais que alguns me desagradem, mas enfim. A todos os inscritos, esse é um canal extremamente pequeno, mas eu tenho um pessoal aí que é inscrito, que comentam praticamente todos os vídeos, que dão força, e é graças a vocês que eu realmente estou fazendo os vídeos, justamente para poder ter essa troca. Então é muito interessante que pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas tu vê que mesmo sem você conhecer essas pessoas, elas te dão uma força e te dão uma motivação muito maior do que amigos próximos que a gente tem. Pessoas que a gente convive, que não conseguem às vezes te passar essa motivação. Então é por vocês que eu faço e sou muito, muito grato. Então, os esclarecimentos. Bom, os esclarecimentos são basicamente em cima de comentários que eu recebo e eu vejo que existem dúvidas no ar. Bom, uma das dúvidas que eu vi que surgiram, alguns vídeos ali que eu gravo andando com o carro são em trânsito extremamente desafogados. Bom, aí sugere, a partir do vídeo, sugere que as médias de consumo que eu apresento, por exemplo, aquela média de 8,5, que é uma média geral na cidade que a minha SW4 Flex está fazendo, é feito, eu consigo essa média rodando exclusivamente naquele tipo de trânsito. Só para contextualizar vocês, eu moro na região sul aqui de Porto Alegre e na zona sul de Porto Alegre, para quem não conhece, é a região mais desafogada. Tem uma baixa densidade populacional, é uma região basicamente horizontal, não há muita verticalização. Então, assim, e eu posso escolher os horários que eu me desloco. Então, eu sempre opto por me deslocar em horários desafogados. Até mesmo porque eu acho muito mais interessante gravar vídeos em situações desafogadas. Não vejo muito sentido gravar vídeos em trânsito pesado, parado, gravando o para-choque do carro dianteiro. Então, assim, se eu fosse rodar exclusivamente naquele tipo de trânsito que alguns vídeos meus mostram, cara, essa caminhonete ia fazer 10 até 11, talvez, quilômetros por litro. Então, fujam dessa ideia que é baseado naquele tipo de trânsito que eu consigo 8,5. Outra coisa, tem pessoas que sugerem que eu esteja mentindo quanto a essa questão dessas médias, que esse carro não faz isso, não pode fazer isso. Bom, nesse cenário eu percebo, assim, que existem pessoas frustradas com a sua caminhonete flex de outras marcas e aí vem apontar o dedo verruguento para mim, né? Querendo transferir essa frustração para mim ou que, tipo, talvez até não muito conformados que eu esteja colhendo um resultado diferente deles. Então, para essas pessoas, eu só tenho uma coisa para dizer. Eu tenho todo o histórico de quilometragem e combustível gasto desde o dia que eu comprei esse carro, tá? Eu apresento, por exemplo, o dia, a semana, o mês, o ano que eu abasteci, a quantidade de litros que eu coloquei e a quilometragem que o carro rodou, estava, enfim. Eu tenho todo o histórico. Eu não trabalho com achismo. Eu tenho esse hábito. Eu faço essas anotações todo o tanque que eu abasteço. Então, eu não estou trabalhando com achismo, com chutômetro, com achômetro, tá? Então, essas pessoas peguem a sua frustração e guardem para si. Outra coisa, tem pessoas que também duvidam e dizem assim, não, carro nunca faz isso porque essa média é média de diesel. Aí, vem uns caras, às vezes, dizem assim, meu amigo, foge da Flex, compra uma diesel. Se tu comprar a Flex, tu vai ser sócio, vai viver num posto de gasolina, vai ser sócio de posto de gasolina, enfim. Eu digo, pô, tu vê, eu faço oito e meio. Vou ser sócio de posto de gasolina. Aí, o cara vem me dizer que a diesel faz oito a dez, né? Oito na cidade e dez na estrada. Pô, então, eu digo assim, cara, se ambas fizessem a mesma média, mas por que só o cara da Flex vai ser sócio de posto de gasolina? Porque o litro da gasolina custa quase um real a mais. Enfim, eu acho uma babaquice, assim, eu acho uma falta de noção das pessoas, nesses tipos de comentário, assim. Então, também, cara, pegue sua frustração e guarde pra si, né? Sei lá, cara, vai meditar, vai te tratar, vai tomar um rivotri, um gadernal. Não interessa o que tu vai fazer, mas, por favor, né? Mais noção. Apesar de também, apesar que bom senso é algo que passa muito distante do brasileiro, convencional, né? Então, aí tem uns babaca, mas aí tem uns babaca de verdade, que fazem os comentários. Bom, eu recebi um aí que me deixou bem incomodado, assim, né? Mas, assim, pela miséria de espírito da pessoa que fez o comentário. Eu não vou ser indelicado aqui de falar nomes, enfim. Mas essa pessoa fez esse comentário numa madrugada aí, sei lá quando aí, faz pouco tempo até. Basicamente, basicamente, ele esculachou a SW4 Flex, tá? Diz que é uma porcaria, manca, beberrona, enfim. E me chamou de pobre. Disse que é pra eu seguir a minha vidinha, ter fé, que um dia eu supero a minha pobreza e consigo comprar uma diesel. E bababá. Falou um bocado de merda. Falou um bocado de merda mesmo. Bom, fui ver quem era o sujeito, até fui investigar o cara, fui investigar quem ele é, né? E vi lá que ele é um médico, lá da Paraíba, lá não sei do que, enfim. Então, assim, eu quero deixar uma reflexão aqui, né? Que esse cara, por exemplo, é a prova viva de que a gente não pode julgar as pessoas pela profissão que tem, pela condição financeira que tem, pelo seu poder de compra, pelo carro que anda, por nada. O cara é a prova viva de que ser humano é desequilibrado independente da situação. O cara vem no YouTube, que é um espaço, bem dizer, público. Qualquer um pode vir aqui e ler os comentários que tem, ver o assunto abordado. E faz um comentário daqueles, então ele já praticamente mostra que há uma criatura tão desequilibrada quanto o amigo que vos fala aqui, né? Então, isso é algo que eu tenho pra mim, na minha vida, tá? Cara, a pessoa não é esclarecida pelo nível, pelo grau de ensino que tem. A pessoa não tem um nível cultural necessariamente mais elevado porque tem uma faculdade ou, enfim, porque exerce determinada profissão. É muito comum encontrar pessoas com nível cultural relativamente alto e um grau de escolaridade baixo. E é muito comum também encontrar pessoas com nível cultural muito baixo e um grau de ensino alto. Então, isso é relativo. As pessoas não são a profissão que escolheram ser, as pessoas não são o carro que andam, as pessoas não são a condição financeira que tem, né? Então, fica uma reflexão aí. Também já recebi outros comentários com esse nível de ego desacerbado. Então, eu acho lamentável, né? Acho lamentável e pra quem assistir esse vídeo e esse chapéu se encaixa, cara, segue o mesmo caminho aí que eu já tinha dado antes. Vai atrás de um tratamento, vai meditar, né? Enfim, eu uso a democracia pra esses tipos de casos aqui no canal. Eu simplesmente excluo os comentários. É a minha democracia, né? Eu acho assim, ó. Mais uma dica final agora, pra arrematar. Cara, pra quem critica, quem gosta de vir só criticar, Primeiro, vocês não me desmotivam a seguir fazendo os vídeos, né? E não vão desmotivar ninguém. Então, vocês que se lasquem. E outra, cara, abre o teu canalzinho aí no YouTube, bota carinha a tapa, grava vídeo e espera os comentários positivos e negativos. Não grava um vídeo só ou nenhum. Ok? Forte abraço, pessoal. Forte abraço, pessoal.